Amores da minha vida, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu estou aqui muito animada, vou receber visita em casa e devido a correria eu falei meu Deus, o que eu vou fazer pra esse povo? Esse povo vai chegar, o que eu vou fazer? Aquela loucura que toda dona de casa tem, né? Eu quando eu trabalhava fora, eu me lembro que eu fazia essas receitas aqui eu chegava do serviço 8 horas da noite e eu falava meu Deus, eu tenho que fazer algo especial porque é uma data especial natal é uma data muito especial, né? Natal, ano novo, enfim e aí eu falava, não vou fazer essa porque é uma sobremesa rapidão assim você faz ela num piscar de olho, ela é muito simples, muito fácil os ingredientes são maravilhosos e vou fazer esse molho eu sempre uso esse molho nas minhas saladas, tá bom? Já fica a dica aí, você que sempre pergunta como é que eu como salada? Gente, porque salada é trinho assim, né? Se não for um molho caprichado, você nem consegue comer a salada em especial eu fiz uma vinagrete bem deliciosa com molho que é o molho! Então presta bem atenção nessa receita já compartilhar com todo mundo, eu quero ver todo mundo fazendo porque é aquela receita pra puff, entendeu? E eu tenho certeza que você vai amar demais da conta você vai fazer sempre aí na tua casa pros teus familiares, pra aquele momento especial que você não sabe o que fazer se joga, se joga porque vale muito a pena tá uma delícia, só esperando que meus convidados chegarem e eu quero avisar também que tem outras participantes aqui que fizeram receitas deliciosas são minhas amigas, eu vou deixar mais informação aqui no box de informação, tá bom? só você clicar aqui na abinha é... saber mais enrolação, chega de falação porque são duas receitas vocês vão ver que essas duas receitas você consegue fazer assim, ó num piscar de olho vamos lá, agora eu vou usar morango ó o meu morango, gente ele não tá tão bonito assim porque aqui na minha região morango é bem difícil de encontrar nós temos dois limões esse meu limão aqui é daqui do sítio aquele sem semente ele é um limão bem suculento de repente se o teu aí não for tão suculento você pode acrescentar mais um limão e aqui eu tenho dois potes de leite moça gente, que delícia já tá me dando água na boca, tá? então vai ser dois potes nós iremos também usar uma xícara de leite em pó, tá? eu tô usando um ninho então eu acho um ninho maravilhoso e aqui também nós temos uma lata de creme de leite esse aqui da Nestlé, gente ele é perfeito porque a consistência dele eu vou falar uma coisa pra vocês é igual tá falando aqui na lata, ó a consistência, a cremosidade é surpreendente, viu? então vamos lá começar a fazer porque é bem simples de fazer primeira coisa vou cortar aqui todos os morangos e em seguida já vou bater o leite moça, né? juntamente com o limão vou mostrar pra vocês você pode picar da maneira que você quiser tá? quadradinho, cubinho eu prefiro assim, fatiado, tá? aqui já espremi os dois limões, tá? aqui eu medi no copo, gente pra facilitar pra vocês então aqui na medida do copo é meia xícara de puro suco de limão não vale colocar água, tá? tem que ser o suquinho do limão ou meia xícara ou 100ml eu já abri a minha lata de leite moça porque com esse fechinho aqui, gente é um segundo você abre a sua lata de leite moça é muito simples e fácil vou usar o meu liquidificador mas você pode usar a bateria pedido de curiosidade só pra falar pra vocês que o leite moça ele completa 100 anos 100 anos de parceria com as mulheres na criação das melhores receitas doces, né? enfim essas delícias aí que a gente faz sem falar que ele tem um sabor, gente que só leite moça tem uma textura sem comparação fica aí a quica, viu? depois de lamber a lata de leite moça já até me sujei aqui porque, ô, pessoa desastrada se dizer que é vida real, tá, minha gente? o Edmilson tá ali no fundo você vem com o seu limão a consistência fica bem consistente mesmo uma consistência de mousse olha que delícia que ficou agora você vai reservar essa aqui na geladeira enquanto a gente prepara ali a outra lata de leite moça vamos lá aqui na minha panela eu já liguei aqui o fogo o fogo já tá aceso o fogo baixo, tá bom? eu tenho aqui, gente esqueci de falar pra vocês mas vai uma colher grande de manteiga a minha aqui é manteiga de leite mas você pode usar margarina também, tá bom? tá vendo? a manteiga se misturando com o leite moça olha que maravilha, pessoal a minha xícara, tá? e você vai adicionar olha aí a minha xícara tá vendo lá o fundo da panela que gracinha então ele soltou do fundo da panela minha panela que é antiaderente, tá? soltou aí é o ponto de brigadeiro quem já fez brigadeiro aí sabe do que eu estou falando olha só, gente de brigadeiro olha aí pra você ver tá no ponto olha lá a chuva lá fora, pessoal olha que delícia olha aí nossa, Deus muita chuva mesmo as plantinhas estão todas felizes da vida e agora você vem com o creme de leite, tá? fica, tá durinho mas você vai ver agora que mágica que vai se transformar transformar uma lata todinha de creme de leite Música Nós iremos montar, pode ser uma forma redonda, quadrada que você tiver aí na sua casa, tá? Primeiro eu vou colocar aqui o nosso creme de limão, tá? Vou fazer uma fina camada com o creme de limão Olha a textura, gente Só pra mostrar pra vocês que delícia que ele fica Música 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 que dá para você fazer ainda que agora, agora no seu Natal, mesmo que você estiver vendo esse vídeo no dia do Natal, ainda dá tempo, porque são bem fáceis. E agora, não menos importante, a gente vai para outra receita que também, ó, eu vou falar uma coisa para vocês, deliciosa. Segue aí o passo a passo. Aqui eu tenho duas cebolas roxas, você pode usar a branca também se você quiser. Aqui eu tenho azeite e aqui eu tenho esse lindo, que é o caldo margem, é o que vai fazer toda a diferença na hora que a gente for fazer o molho, que o molho vai ficar supipa com caldo margem de galinha, tá bom? Aqui eu tenho limão e tenho também laranja, frango, laranja, calma, vocês nunca viram um vinagrete com um molho como eu vou fazer, calma, calma. Tem o tomate, aqui eu tenho cebola e tenho também um pouquinho de coentro. A gente vai usar muito pouco, porque vocês sabem que é meu pai que vem para cá comer, né, tudo isso aqui que eu estou fazendo. E ele não é muito fã da cebola e do coentro, mas você pode usar à vontade, tá bom? Quando você for fazer na sua casa. O que eu vou fazer agora? Eu vou picar tudo isso aqui e volto já para a gente fazer o molho aqui rapidão, porque essa receita é aquela receita de 5 minutos. O meu tomate, gente, eu piquei ele em cubinhos, você pode picar o tamanho que você quiser. Espremi o meu limão, eu tenho aqui, gente, 50 ml de limão, você pode usar o vinagre, tá bom? Eu estou usando o limão porque aqui eu tenho bastante limão, eu tenho vários pés de limão. E aqui eu tenho também 50 ml do suco de laranja. Você pode colocar junto, pode, porque o sabor adocicado da laranja, gente, dá um contraste todo especial nesse molho. Então é muito bom, Fran, mas eu não tenho a laranja. Se não tiver, não tem problema, ou usa o vinagre ou usa o limão, tá bom? Gente, eu lembro dessa galinha azul, eu era criança quando minha mãe fazia com caldo macho. Até hoje é o sabor da infância, né? Vale lembrar também a versatilidade e a praticidade que esse produto tem, né? Sem falar que vai deixar a sua comida aí com aquele sabor especial de comida caseira, comida fresquinha na hora. Em uma vasilha maior, você vai adicionar toda essa mistura aqui, tanto do azeite como do caldo macho. Você vem com o seu limão, ó, e você vem também com a sua laranja, isso mesmo. Lembra que eu coloquei 100 ml de limão? Então se eu coloquei 100 ml de limão e laranja, era 50 de cada, né? Eu vou vir agora com 30 ml aproximadamente de azeite, porque para cada 3 partes de limão, você coloca uma parte de azeite. Olha, eu vou usar esse batedorzinho aqui, pra gente tá batendo. Amores, mostrar aqui pra vocês, quando você bate, ele fica com a consistência melhor, tá vendo? Viu que antes ele era uma aguinha? Então você bater um pouquinho, ele se transforma em um molho. Esse molho aqui, você pode usar aí na sua ensalada, qualquer salada que fica muito delicioso, gente. Isso aqui não tem igual, tá? Outra dica também, eu poderia ter refogado aqui a cebolinha, essa daqui, na hora que eu fui, né, desmanchar aqui o meu caldo margem. Você pode fazer isso, pode, principalmente se você tem criança, que criança, quando vê a cebola, né? Ai, eu não quero, não gosto. Então se tem alguém na tua casa que não gosta de cebola, você pode refogar ela juntamente, quando você vai preparar aqui o molho, lá na panelinha, tá bom? E agora você acrescenta aqui o tomate, ó, cebola. O tomate, eu tinha tirado a semente, porque a semente dá muita água. E eu quero só aqui o molho, porque fica muito bom, ó, simples e rápido, gente. Por quê? Devido a praticidade que a gente teve aqui no caldo margem, que é o mais amado do Brasil, da galinha azul, ó. Vocês não vão esquecer, isso aqui tem muito tempo, desde quando eu era criança. E aí, agora eu quero saber de você que tá aí do outro lado, você vai fazer, você gostou, qual foi que você mais gostou? Eu fiz essas duas opções, tanto a de doce como a de sal, pra você ver que dá pra dar um sabor, que dá pra dar uma requintada, nos dias mais especiais, sim, da nossa vida, porque são receitas fáceis e rápidas. Deixa aqui nos comentários o que você achou. O comentário é muito importante pra mim, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado e um Feliz Natal, um ano novo, assim, cheio de esperança, muita luz aí pra cada um de vocês.